Comunicação Executiva, estratégias para o seu dia a dia. No livro A Arte de Ter Razão, o filósofo Arthur Schopenhauer ensina estratégias para vencer um debate, mesmo que você não esteja falando a verdade. No primeiro vídeo dessa série, nós falamos sobre o contexto da dialética e das estratégias. Agora, eu vou adaptar alguma dessas estratégias para o seu dia a dia. Negociação, influência, assertividade, vender ideias, aprovar projetos, engajar pessoas e convencer a sua audiência. Essas são apenas algumas das atividades que fazem parte do dia a dia de líder do ambiente corporativo. A primeira estratégia que eu adaptei aqui para você levar para o seu dia a dia é a estratégia da ampliação. Levar a afirmação do inimigo para além de seus limites naturais, interpretá-la do modo mais geral possível e exagerá-la. A nossa própria, ao contrário, no sentido mais limitado possível, circunscrevendo aos limites mais estreitos possíveis. Pois quanto mais geral se torna uma afirmação, tanto mais exposta a ataques. O que você tem que entender? Toda vez que você está fazendo uma apresentação, quem está ouvindo já está ali com vários pensamentos em mente. E o pensamento mais automático é, enquanto você fala, a pessoa buscar argumentos para derrubar a sua tese. Então, o que você precisa fazer? Você precisa trabalhar e fazer a ponte direto já para a pessoa. Para garantir que, enquanto você fala, ela está tentando achar contra-argumentos, mas ao final da sua fala, você conseguiu convencê-la do seu ponto. E o que você vai fazer usando aqui essa primeira estratégia? Toda vez que você quiser defender a sua tese, você vai usar um exemplo específico. Então, eu vou trazer aqui uma situação. É como que a gente escute, por exemplo, o RH dizendo sobre as empresas, a liderança da nossa empresa não tem maturidade. Mas dizer isso de uma forma genérica não te ajuda. A pessoa pode trazer vários contra-argumentos. Então, quando você quiser convencer, você vai dizer qual é a sua ideia, por exemplo, essa da maturidade, e vai dar um exemplo específico. Como isso se comprova? Quando você verificou que a liderança não tem maturidade? Então, a sua fala ficaria assim. A liderança da nossa empresa ainda não tem maturidade para mudar as práticas de RH. Um exemplo sobre isso é que as conversas dos fóruns de calibragem vazam para pessoas que não estavam participando das reuniões. Você consegue perceber que você dá uma plausibilidade para a sua ideia. Você sai do genérico, porque o genérico pode ser atacado de muitas formas, como a gente viu na estratégia, e você cola um exemplo específico, que faz com que aquela afirmação mais genérica seja possível, seja real, e a pessoa já fica um pouco mais enfraquecida para derrubar a sua ideia. Segunda estratégia, desequilíbrio emocional. No livro, há uma indicação para suscitar a cólera, a raiva do adversário, pois assim ele não terá condições de julgar corretamente e perceber a sua vantagem. Como você vai usar isso para o bem? Uma técnica adaptada para que você tenha uma melhor comunicação executiva. Mapeie os seus principais gatilhos emocionais e tenha estratégias para gerenciá-los. Só com essa alta consciência você não se verá nessa situação da pessoa fora do controle emocional. E com isso você não perde a sua capacidade de julgamento. Estratégia 3. Má prova. Se o adversário tem razão na questão, mas felizmente escolhe uma má prova, conseguimos facilmente refutar esta prova e depois fazemos passá-la por uma refutação de toda a questão. Como a gente vai adaptar a técnica aqui para o bem? Se você tem um projeto importante, uma ideia que você precisa aprovar em um fórum mais difícil, crítico, você precisa ter em mente previamente mais de um exemplo ou prova para a sua tese. E por que isso? Porque caso o primeiro exemplo escolhido por você seja uma má prova, você pode dizer que vai dar um outro exemplo para ficar mais claro e com isso você não vê o seu argumento ser derrubado. Eu espero que estas estratégias adaptadas possam te ajudar a se destacar e ser mais assertivo em sua comunicação executiva. Aproveita e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que precisa influenciar melhor e ser mais convincente em seus argumentos. Até o próximo! Tchau! Tchau!